A inteligência artificial, ela pode cantar como grandes artistas ou responder perguntas como sobre bicicleta, sobre qualquer coisa, mas as leis de direitos autorais e de copyright não foram projetadas para lidar com essa proliferação de conteúdo de inteligência artificial. Dani, quer falar um pouquinho do seu background aí e depois falar um pouco dessa notícia? Tá, vamos conversar sim, Cami. Então, eu sou, assim, eu trabalho hoje com privacidade, né, mas antes de trabalhar com privacidade sou advogada, advogada corporativa, uma coisa que é advogada corporativa no ramo que a gente está a ver bastante é sobre propriedade intelectual, direitos autorais, então é uma questão que a gente discute bastante, né. E quando a gente fala dessa questão do Google e da Universal Music Group, a gente conversou sobre isso já, né, Cami, alguns vídeos atrás, então se você não viu, dá uma olhadinha nos nossos vídeos que já passaram, porque a gente já falou sobre esse tema, agora a gente tem um desdobramento aqui, né, porque o Google está realmente enfrentando dificuldades de fazer isso para frente e quando a gente olha para o contexto atual, a gente vê isso conversando bastante até com essa greve dos roteiristas e dos atores lá de Hollywood, né, isso também está muito envolvido, porque, é, pensa comigo, gente, se você é um artista, né, o que é o seu bem maior do que a sua voz e a sua imagem? Com certeza. Então, o que se pretende com essa tecnologia do Google é justamente uma autorização para que o Google e a Universal Music Group possam utilizar a sua voz e a sua imagem para recriar músicas, para botar você cantando lá, só que não é você. Eles são muito espertos.